Você tem playlistzinha pra chorar, fossa, playlist pra alegria e... Com certeza, eu tenho. Tenho tudo divididinho. Mas eu amo sofrer antes, sem estar sofrendo também. É? Aham. Eu acho chique. Sim. Eu não acho legal, tipo assim? Sabe, às vezes eu... Preciso de... Às vezes eu gosto de dar uma choradinha no ônibus. Ai, nossa, na janela, assim? Na janela do ônibus. Cara, eu já... O Manai, você aí já me fez chorar algumas vezes, pô. Ah, começou ali, já pegou no coração, né? Dá umas fisgadas. Quais são as tuas músicas pra chorar? Pra chorar? Marília. Cara, Marília, com certeza. Nossa, assim, ela é rainha. Mas eu escuto muito Billie Eilish também, mano. Eu amo... Eu já falo, toca aí Billie Eilish. Mano, já começa a ser mais triste. É porque ela é uma depressão, né? Depressão, né? Porque não é uma coisa de uma fossa, tipo... Uma fossa amorosa. É uma coisa da depressão, né? É denso. Parece que você tá, assim... Se afundando, assim, no chão, né? Mas ela tá fazendo uma análise legal, ela? Que tá... Será que tá bem pra ela? É. Tá precisando de uma análise legal. Caramba. E sabe o que eu bizarro que eu acho dela? Tipo, ela é uma... Eu tô falando da vida da... Hein, Billie? Conta pra gente. Manda, comenta aqui. Ela é uma mina...